Guilherme Cedeiros, o canal do Arrocha Perdão, mas eu vou embora Não dá mais, já acabou Sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe um sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Fazer amor já não me dá prazer Pois já não me dá prazer Pois já não existe um sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A mala já está lá fora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Desculpe amor Desculpa 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 Não foi minha culpa Simplesmente acabou Nosso amor, eu vou embora amor Eu vou embora, a mala já está lá fora O nosso amor já acabou Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Um das noites sofri da solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois Eu pego o telefone e não consigo disfarçar Fico ansioso esperando você me ligar O tempo passa, não dá mais pra te esperar São quatro da manhã e o meu desejo é te ligar Me dá uma chance, não podemos assim terminar Nossa história de amor tem que continuar Grave esse áudio, escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri da solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar Pensando em você, já vivi uma, duas, três Na quarta virei o copo de vez Na quinta me fez chorar, não deu pra segurar Depois da sexta não consigo mais lembrar Das noites sofri da solidão Do rádio tocando nossa canção Quebrei meu celular, não deu pra controlar Bebi demais, essa moda me faz lembrar De nós dois Aquele alô pra B.S. Frutas e Sorriso Modas Deixa eu perguntar uma coisa Quem cala consente Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados Parceiro Getúlio Do Repolho Nossa cama agora é só pra dormir E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você Getúlio do Repolho Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Nem parecemos namorados Aliança, filho, eu impedi do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples Deixa o povo, deixa a galera Estranho 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 Você me perde, minha boca estranha O teu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você Estranho Guilherme Cedês, o canal do Arrocha Simbora, simbora, simbora Quanto tempo eu perdi Com falsas promessas e juras de amor Olha só em que me perdi Eu te amava loucamente E você me enganando Diz a minha cara que gosta do outro Diz a minha cara o que te dou é pouco Padida Padida Desenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Pode ir Então vá Então vá 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 Deixa o meu cartão Vá Vá Deixa o meu carro Vá 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 Sai da minha casa Vá 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 Deixa o meu cartão Vá 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 Deixa o meu carro Vá Vá Sai da minha casa Vá 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 Um desenho dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Deixa o povo cantar! Então vá, vá, vá Deixa o meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Então vá, vá, vá Deixa o meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa A mulher que trai não tem direito a dar Bora mais uma, bora mais uma Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo convarte numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Deixa o seu acero cantar, deixa Desculpa se eu tô sendo idiota Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão A culpa foi de um amor que entre nós Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo convarte numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós Não aconteceu Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha turma Só enchendo a cara Por que que eu não quis mandar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Pra sair, pra viver Ainda sou doceu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu E chorei, chorei Parece que eu ainda não te esqueceu Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Pra sair, pra viver Canta, canta, canta Canta, canta, canta Ainda sou tão seu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Show, rapaz Hoje o romantismo vai ser forte aqui, gente Bora sofrer, joazeiro Parecia um bom negócio Você se desfazia de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá stand-by Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta e arranha Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que por que o álbum cicatriza Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Agora tá stand-by Vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta e ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Sem você Te perder Foi a dor mais fluida que eu senti na minha vida Janquei bebida na ferida Que porque o álcool cicatriza Siga no Instagram Alva dos CDs 49 Para de mais sucesso, vem! Mais um de mil, eu tô aí, gente! Cuidado com certas amigas aí, viu? Cuidado com essa dona que ela é esquisita Essa cobra não é sua amiga Ela sempre me tentou Jogando cantadinhas pelo WhatsApp E de sair comigo morre de vontade Ela quer fazer amor Será que não percebe ou finge que acredita Mas te vejo aí tão envolvida Com essa mulher Essa mulher é uma fingida Tem nada a ver Por que você não acredita Você quer pagar pra ver Vem! Que amiga do caramba é essa Que quer ser o amor Quer fugir comigo, seja como for E quer de qualquer jeito me levar embora Que amiga do caramba é essa Você não percebeu Você não percebeu Que o interesse dela era eu Você não percebeu Você não percebe ou finge que acredita Será que não percebe ou finge que acredita Mas te vejo aí Mas te vejo aí tão envolvida Com essa mulher Essa mulher é uma fingida Tem nada a ver Porque você não percebe ou finge que acredita Deixa coruja, deixa juazeiro cantar, deixa Bora! Que amiga do caramba é essa Que quer ser o amor Quer fugir comigo, seja como for E quer de qualquer jeito me levar embora Que amiga do caramba é essa Que amiga do caramba é essa Que quer ser o amor Que quer ser o amor Você foi só disfarce na mão dela Que amiga do caramba é essa Você não percebeu Que o interesse dela era eu Você foi só disfarce na mão dela É tomando um fora e partindo pra outra Vou levando a vida se tomando louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê a vida e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Faz bola pra frente Uma hora eu apendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Coitado desse coração É só frente É só frente a gente Galera quer tomar uma? Galera tá à sua frente Tá apaixonado Cajaza pra dentro que esquece Tô tentando É tomando fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo Que me dê abrigo Que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Que me dê carinho 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 De pancada não De pancada não Coitado desse coração Meu coração virou saco Cansa de apanhar Meu coração virou um saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Sei que você não ama paz e paz Ninguém me tem que amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse amor De tanto apanhar seu coração Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse amor Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Dad шир courts, tenta mais você, tenta mais, amor te segur Eu pedi me uma vez, amor me façou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal